xalom graça e paz eu sou o pastor jefferson anderson e seja bem-vindo a mais uma oração deus vai te honrar deus vai te visitar você tem que ter um momento com deus em sua vida você que precisa de deus você que está buscando a presença de deus em sua vida que você não está encontrando você anda buscando todos os dias mas parece que a sua oração não chega não alcança a deus deus ele não faz acepção de pessoas deus ele não desfaz de você você é uma pessoa importante para deus você é uma pessoa especial e única para deus deus ele te dá resposta deus ele vai te honrar deus ele vai tornar uma vida abençoada deus vai fazer com que você tenha uma vida abençoada aqui na terra basta você servir a deus basta você estar na presença de deus e deus com certeza ele vai te honrar você não vai ganhar simplesmente uma batalha você vai ganhar a guerra da vida você vai ter uma vida e um legado que é agradável para você e para deus em nome do senhor jesus eu quero trazer uma palavra para sua meditação que se encontra em atos capítulo de número 10 a partir do versículo de número 34 que diz assim e abrindo pedro a boca disse reconheço por verdade que deus não faz acepção de pessoas mas que ele é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo amém e amém Deus ele não faz acepção de pessoas Deus ele não desfaz de você Deus ele é um Deus para todo o povo para toda a nação aquele que quer estar na presença de deus ele vai ele vai estar ele vai estar juntamente com deus porque deus ele não faz acepção de pessoas o deus que nós servimos é o deus criador dos céus e da terra é o deus que visita aqueles que eu busca é aquele que honra é é aquele que o serve em qualquer lugar ele pode estar longe de casa ele pode estar no trabalho eles pode estar longe das pessoas conhecidas mas ele honra o nome do senhor ele faz aquilo que é agradável ao senhor porque ele teme a deus ele faz a justiça e a vontade de deus aqui nesta terra você tem que buscar a deus você tem que estar na presença de deus honrar o nome de deus ser um servo fiel ser uma serva fiel estar presente com deus nas horas difíceis nas horas de deus ser uma luz do seu tempo que você tem que ser um serva fiel e deus ser um servo e deus e um servo e ter um servo fiel ser uma servo fiel e agradável aos olhos do senhor e da aparência do mal fuja dos laços do inimigo contra a sua vida, entenda, o inimigo monta armadilhas para destruir a sua vida, para te afastar de Deus, para colocar um muro entre você e Deus, Deus, Ele nunca vai se afastar de você, mas quando nós entramos no pecado, quando nós entramos na falha, no erro, na armadilha, na cilada do diabo contra as nossas vidas, nós naturalmente se afastamos de Deus, nós fugimos da presença de Deus, porque sabemos que erramos, sabemos que falhamos, nós não devemos fazer isto, nós temos que pedir perdão, se humilhar na presença de Deus, buscando ali um remédio, uma cura, uma solução para a nossa vida, buscando ali a presença de Deus, para limpar as nossas vestes, tirar tudo que é ruim, tirar tudo que assola, perturba a nossa vida, se você anda ou se encontra neste estado, pede perdão a Deus, pede perdão a Deus, e volte a buscar a presença de Deus, porque Deus, Ele não faz acepção de pessoas, Deus, Ele nos perdoa, Deus, Ele vai te honrar, Deus, Ele vai manifestar o seu poder sobre a tua vida, Deus vai estar com você, nos momentos difíceis, aqueles momentos que você não está suportando mais, Deus, Ele vai se fazer presente na sua vida, na sua família, na sua casa, nas suas finanças, em nós, no nome do Senhor Jesus, deixe aqui nos comentários, o seu pedido de oração, se você não é inscrito, aqui do canal, se inscreva, ative o sino de notificações, para você não perder nenhuma oração, deixe também o seu gostei, para nos ajudar, aqui no Youtube, se você puder, coloque as mãos sobre o teu coração, feche os teus olhos, e fique em concordância, comigo, soberano Deus, Pai eterno, Criador dos céus e da terra, em nome do teu filho, amado Jesus Cristo, eu, juntamente com esta pessoa, entramos Deus, em tua santíssima presença, esta pessoa, Deus, que precisa, Pai, de uma solução para a sua vida, esta pessoa, Deus, que precisa, Pai, de uma providência, em nome do Senhor Jesus, honra, Pai, a vida desta pessoa, honra ela, Deus, aonde ela estiver, Pai, que o Senhor, Pai, vai tirando os laços da vida dela, que o Senhor, Deus, vai colocando por terra, tudo que atrapalha, tudo que se levanta, contra a vida desta pessoa, tudo, Pai, que tem colocado esta pessoa, para longe, tudo, Pai, que tem afastado esta pessoa, para te servir, para te buscar, para estar em tua presença, te buscando, orando, pedindo, Pai, a tua presença, na vida dela, Pai, que, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor faça uma nova aliança, com este irmão, com esta irmã, que o Senhor, Deus, atue poderosamente, na vida desta pessoa, em nome do Senhor Jesus, que ela sinta, Pai, a tua presença, que ela tenha, Pai, a tua honra, sobre a vida dela, que ela consiga ver, Pai, o tanto que o Senhor, está trabalhando, em favor dela, em nome do Senhor Jesus, Jesus, toda atrapalhação, todo tipo, Deus, de levante, que tenta, afastar, esta pessoa, da tua presença, sai, vai embora, em nome, do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor, Deus, visita, a cada pedido, de oração, a cada petição, aqui, nos comentários, que o Senhor, Deus, vai entrando, Pai, com tua providência, que o Senhor, Deus, vai dando a resposta, que esta pessoa, te pede, aqui, nos comentários, que o teu poder, seja manifesto, sobre cada vida, sobre cada nome, sobre cada pessoa, pessoa, aqui, nos comentários, em nome, do Senhor Jesus, Pai, que a tua paz, que a tua restauração, esteja, sobre a vida, sobre a família, desta pessoa, que ela tenha, dias, de paz, e momentos, felizes, na tua presença, é isto, que nós, te pedimos, e já, te agradecemos, em nome, do Senhor, Jesus, amém, e amém, Deus, vai, te honrar, Deus, ele, vai, estar, presente, na sua vida, não, deixe, que nada, te afaste, da presença, de Deus, busque, a Deus, em oração, ele, é, na sua vida, ele, é, com você, você, vai, ter, momentos, felizes, na presença, de Deus, em nome, do Senhor, Jesus, deixe, aqui, nos comentários, o seu, testemunho, se inscreva, aqui, no canal, até, a próxima, oração, Deus, te, abençoe. Amém.